O que é a vergonha? Então, uma definição simples que essa autora usa nesse livro e que está de acordo com os achados da neurociência que a vergonha, ela é um sentimento muito doloroso, todo ser humano tem, mas é muito doloroso por crermos, ele ocorre quando nós acreditamos que nós não somos dignos ou merecedores do amor, do afeto, da atenção ou da admiração das outras pessoas ou do nosso grupo então é um sentimento que surge quando nós, a Brené Brown fala, quando nós sentimos que nós não somos dignos de nos conectarmos com outras pessoas, com outros seres humanos porque a conexão é uma das coisas mais importantes para a nossa saúde mental e para o sentimento de felicidade